Olá, prezados e prezadas inscritos no meu canal, se não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui à direita. O que eu vim falar hoje é que brasileiro é um povo extremamente preconceituoso com roupa. Eu realmente não entendo essa babaquice imbecil, sabe, de que uma pessoa de terno, de tailleur, de calça social, de roupa cara, de tênis XYZ, de sapato da PQP, iPhone. Ou roupa de ciclista, entrar num lugar mais social assim, ou montar um cavalo de bota. Faz diferença para as pessoas, eu acho um absurdo isso. E eu vou dar um exemplo. Os nossos digníssimos e digníssimas senadores e senadoras. Sempre estão na estica, com ternos e com sapatos de não sei quantos mil reais. Os deputados, federais, estaduais, os vereadores. E toda a corja dos políticos, as corjas dos juízes. Estão sempre, não sei o que, estão lá soltando um bandido, principalmente no STF. Então a vestimenta que você usa, não faz o seu caráter. E eu ouvi de alguém muito importante. É? Você vai lá no evento tal de bermuda e camiseta? Vou. Qual é o problema? É? Essa? Não sei o que. Vão passar a mão. Em você, passar a mão na sua bunda. Vão achar que você é gay. Vão achar que não sei o que. Ou se eu estiver de boda, não sei o que. Que eu sou rico, sou esnobe, sou não sei o que. Para com isso. Isso não vai levar a lugar nenhum. Certo? Então sejamos menos preconceituosos. Vamos julgar as pessoas pelo caráter. Pelas atitudes e não com a porcaria da roupa que usa. Beleza? Fica a dica. Muita gente humilde que não tem que andar de chinelo porque não tem o que fazer. Ah, além do meu exemplo também. Por exemplo, pessoas que são... Que trabalham na zona rural. Vão lá no... Lá no Justiça. E não podem comparecer por questão de chinelo. O que essas porcarias não entendem. É que é a única roupa. Ah, roupa rasgada de chinelo. Meu, é a única roupa que essa pessoa tem. Então, o pessoal lá da Justiça. Do Judiciário. Vão tudo para o inferno. Muitas vezes as pessoas que estão lá. Sendo... Processadas ou processando. Não tem roupa adequada para estar naquele ambiente de pessoas ridículas. É isso. Quero seus comentários aqui. Concorda, discorda. Tá? É isso. Fui. Tô melhor. Já soltei a minha raiva. Obrigado. Fui. Tchau. Tchau. E aí